E aí pessoal aqui na Holanda então o asfalto é um tapete né buraco eles não sabem o que que é tudo bem sinalizado bem pintado a velocidade que nem aqui nessa rodovia aqui tá 100 km por hora mas já peguei a velocidade máxima de 130 também dentro da cidade tem que se ligar com as bicicletas e com os trens que eles andam tudo junto carro trem bicicleta mas seguindo as placas dá tranquilo uma coisa tem que se ligar aqui na Europa é que tem vários lugares que não pode entrar com carro então é uma placa que é um círculo redondo vermelho assim e nada dentro do círculo né é uma placa estranha até né mas ali não pode entrar geralmente são estradas muito estreitas só caminhos de bicicleta outra coisa aqui na Holanda também a gente andou muito pelas estradas do interior então ali são estradas simples mão simples sem acostamento estrada boa também e dá para andar 90 assim por hora também e essas estradas tem muitas rótulas né então é só se ligar nas rótulas da preferência sempre para quem chegou antes é isso aí não tem mistério a primeira abastecida do carro em solo europeu e esse sistema do americano como é que é explica aí aí paga antes a caixa e abastece mas quanto tu pagou eu botei 40 euros depois eu vou lá buscar o tronco tipo não tá funcionando o nosso carro é a gasolina nosso carro é a gasolina a gasolina a gasolina a gasolina esgotou no diesel não tava dando certo e aqui tu não pode escolher qual que é tem que falar qual que é lá no caixa eu fui lá troquei e deu certo o nosso roteiro que passou pela Holanda Bélgica Luxemburgo demos uma passadinha rápida na Alemanha estamos de volta na Bélgica a gente alugou o carro lá em Amsterdã porque o nosso voo veio chegou a gente chegou por Amsterdã alugamos o carro pela rent cars se você precisa alugar carro na Europa confira as ofertas da rent cars me manda uma mensagem comenta aqui no nesse vídeo que eu posso mandar um ponto de desconto quando tiver a gente alugou o carro pela rent cars de Amsterdã estamos rodando aqui toda a região de carro não passamos por nenhum pedágio as estradas todas em ótimas condições a gente até comentou assim que entre as estradas da Holanda da Bélgica e de Luxemburgo as da Bélgica são as um pouquinho piores mas para os nossos padrões brasileiros são excelentes então não tem reclamação nenhuma todas elas com espaços para te parar com áreas de descanso com mesa de piquenique com banheiros enfim super bem sinalizadas outra coisa que é importante falar é sobre gasolina o carro que a gente alugou tem a opção de alugar com diesel e com gasolina que é petrol o nosso é petrol tu abastece o carro como nos Estados Unidos tu paga alguns postos tu paga antes e ele libera bomba e tu abastece e outro a gente já abasteceu e pagou depois para encher o tanque quanto que foi Ariel? 40 euros? é, tu tava bem vazio mas 45 euros encheu esse tanque deu 40 euros deu 25 litros se não me engano de gasolina a gente tá com C3 da Citroën que é um carro não é o mais econômico tinha opções mais econômicas mas pela bagagem a gente acabou escolhendo um pouquinho melhor dá para duas malas? dá para duas malas médias no porta-mala bem tranquilo e sobra um espacinho ainda né para uma mochila para alguma coisa assim uma dúvida que a gente tinha porque é muito comum a gente ler relatos de viagens de trem aqui pela Europa e poucas viagens de carro a gente optou em fazer de carro porque a gente queria conhecer cidades menores e ter mais flexibilidade de poder ir e vir quando a gente quisesse adoramos, super recomendo e quanto ao estacionamento que era uma dúvida que a gente tinha em Bruges também é muito tranquilo todas as cidades tem estacionamento fácil a grande maioria é estacionamento pago mas os estacionamentos não são caros o lugar que a gente pagou estacionamento mais caro foi Bruxelas obviamente por ser uma cidade grande, uma capital a gente ficou uma diária inteira a gente pagou 18 euros as outras cidades a maioria é 1 euro por hora alguma coisa nessa faixa assim, às vezes até um pouquinho menos em Bruges, por exemplo, a gente deixou o carro também 24 horas no estacionamento bem pertinho do centro histórico a gente gastou 8 euros hora de devolver o carro super bem indicado, todas as locadoras com placas a gente alugou com a Sixt nossa, a chuveira nisso carro devolvido frio pra caramba a gente tava comentando fala aí, Ariel que aqui eles olham o carro nos mínimos detalhes assim, procurando algum amassadinho alguma coisa diferente dos Estados Unidos onde é que ninguém olha nada, né? mas graças a Deus deu tudo certo agora partiu Amsterdã quem quiser alugar uma nave aqui na Sixt também tem tem esses BMW aqui tem vários Mercedes pode escolher tem muita coisa aí pra escolher dá pra se divertir a gente alugou um C3, tá? um carro econômico mas quem quiser tem como então não